Fala galera, Daniel Teves aqui pra mais um vídeo aqui no Coisa de Velho, seu canal dos anos 80 e 90 e de épocas anteriores, por que não? Bom, hoje eu tô aqui pra falar sobre um tema que recentemente, já faz algumas semanas, recentemente teve uma certa treta na internet que foi do Crunchyroll contra os sites que disponibilizam animes de forma pirata. É, eu vou falar direto assim, não vou ficar inventando moda. É pirataria, basicamente. Então eu não vou falar somente sobre os animes, eu também vou falar de jogos, de filmes, de séries, de qualquer coisa. Porque muita gente tá tendo uma opinião um pouco deturpada da realidade, sabe? É estranho isso. Vamos começar explicando quem é Crunchyroll. Crunchyroll é uma das redes de streaming que disponibilizam animes aqui no Brasil e no mundo todo, com legendas em português, às vezes dublado, né? Onde, por exemplo, eu assisti toda a franquia de Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive tá passando o Sanjashu, que é a nova série dos Cavaleiros do Zodíaco. Além disso, tem Selormun, tem Naruto, tem Dragon Ball Super, tem uma porrada de coisa bacana lá. E ela recentemente entrou com um processo, na verdade ela entrou com uma ameaça, né? Pedindo pra retirarem os conteúdos que ela tem direito... Deixar esse branco lá. Ela não pediu pra tirar... Ah, tira Shurato do ar. Ela não tem Shurato no catálogo, ela não tá pedindo pra ninguém ir pra tirar Shurato, por exemplo. Ela pediu pra tirar o que ela tem direito de distribuição. Por exemplo, ela pediu pra tirar Naruto, My Hero Academy, pediu pra tirar Dragon Ball, pediu pra tirar Cavaleiros do Zodíaco, tudo isso. Coisas que ela pagou pra ter direito pra distribuir. E aí, vem um site e disponibiliza isso com legendas, às vezes com qualidade boa ou ruim, não importa a qualidade que ela fornece isso. Mas esse site fornece e recebe por isso. Quem acha que esses sites estão fazendo de boa vontade? Ah, eu estou distribuindo pros fãs aqui no ocidente que não tem acesso. Para com isso, gente. Cresce e aprendam. Aqueles sites tem propaganda até não poder mais. Se bobear, você clica 5, 6, 7 vezes pra poder iniciar um episódio. E todos esses anúncios, o site recebe. Ah, Daniel, mas eles recebem pra se manter. Ninguém mantém um projeto há tanto tempo, com tanto trabalho, se você não vai ter lucro algum. Aprendam isso, desde cedo, tá? Se você é novinho e não sabe, tudo gira em torno de lucro no mundo. Com certeza eles estão lucrando. E a minha opinião é bem curta e grossa. A Crunchyroll tá mais do que certa. Se eu vou lá, eu pago pelos direitos de um negócio e alguém tá lá usando esses direitos, não pagando nada, e ainda recebendo dinheiro através de propagandas, né? Pô, sacanagem, né, cara? Não vale a pena eu fazer meu trabalho. É por isso que a gente tem alguns problemas aqui no Brasil, por exemplo, tá? A gente tem problemas de... Ah, o Jaspion tinha na Tokusatsu TV e agora ele tá em outra rede que agora fugiu. Mas tem o Jaspion oficial. Mas muita gente prefere assistir o Jaspion, sei lá, num canal pirata no YouTube, num site pirata na internet. Quando, na verdade, ao invés de ajudar, no caso, a Sato Company, que tem os direitos do Jaspion, Flashman, Changeman, a incentivar ela pra trazer, por exemplo, séries antigas como o Kamen Rider, o Inspector, e outras que não tem hoje no Brasil de forma legal em hipótese alguma, você não tá fazendo um incentivo a eles. Você, na verdade, tá fazendo um desserviço pra comunidade. Antigamente, lá pelos anos 2000, um pouquinho antes até, os fansubs, né, que dublavam... Se dublavam, não. Que legendavam séries que nunca veio pro Brasil, isso vale pra tudo. Filmes, séries, animes e tal. Todos esses sites tinham um código de conduta que foi quebrado e jogado no lixo recentemente. Recentemente não, nos últimos anos. Que era, quando algo vinha oficialmente ao Brasil, eles retiravam esses episódios dos seus sites. Por exemplo, My Hero Academia demorou pouco pra chegar no Brasil. Enquanto não tinha chegado, tava lá no site. Quando chegasse, eles tiravam. E não é isso que tava acontecendo. Tava chegando as séries oficiais, legendadas, no Crunchyroll, e esses sites estavam baixando e piratiando do Crunchyroll, e colocando no site deles. Isso é muita sacanagem. Isso vale pra muita coisa. Aí vem aquela velha opinião que é altamente questionável, né, porque só tem um beneficiado. Que é, a pirataria, ela ajuda o mercado porque ela divulga pra essas pessoas. Gente, eu não compactuo dessa opinião. Você pode ter ela, beleza. Só que ela não tem argumentos que a sustentem. Porque o único beneficiado é o cara que não tem condição de comprar um produto, e ele vai lá e pirateia. Basicamente o que ele tá fazendo é roubando. O termo correto é roubo. Pirataria é uma forma mais amigável de dizer que o camarada tá roubando o conteúdo de uma empresa, distribuindo e recebendo dinheiro por isso. Isso é um roubo. Ninguém vai pegar, ah, eu não tenho condição de ter uma Lamborghini, então eu vou roubar uma Lamborghini. Não é assim. Eu acho que a gente tem muito problema, principalmente aqui no Brasil e países de terceiro mundo, países que têm dificuldades financeiras, e eu não quero entrar no mérito de, ah, Daniel, mas a nossa economia, a nossa política, não vou entrar nesse mérito. Eu não tô nem aí pra esse mérito. Eu acho que quando a gente não tem condição de ter algo, a gente não é pra ter. É simples assim, não é pra gente ter. Só que a gente teve um problema ali, principalmente, eu vou usar agora o exemplo de videogames. A gente teve um problema porque, nos anos 90, lá no começo, a gente tinha até fita pirata de videogame pra vender, do Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho e tudo mais. Porém, era muito raro, porque era muito caro fazer aquela, mesmo aquela pirataria era muito caro. Portanto, era muito vantajoso pra gente alugar os jogos. E aí, nasceu uma porrada de locadoras. Aí, veio os DVDs piratas e os CDs piratas no PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360 e tudo mais. Hoje, dificilmente você acha locadoras que têm esses jogos. Ah, a PlayStation 1 até teve, Daniel, eu lembro da minha locadora tal, mas não durou. Porque era muito mais fácil você ir lá e pagar 10 reais pra um jogo pirata, e aí, mais pro final das gerações, a gente comprava 4 por 10, do que alugar um jogo. Mesmo que esse jogo durasse 3, 4 horas, e num aluguel você iria fechar esse jogo, e ia completar o jogo, mesmo assim, a gente preferia comprar pirata. E eu me incluo nesse balaio de gato aí. Mas, você que é tão saudosista e fala Ah, aquela locadora, ela amava tanto ir nas locadoras e tudo mais. Essas mesmas pessoas que dizem essas frases são as mesmas que mataram as locadoras comprando filme pirata e jogos piratas. A pirataria, ela traz muito mais malefícios do que benefícios. Eu não sei se malefícios existem, mas vai ficar. No geral, se você quer dar um recado pra uma empresa ou pra um segmento que você apoia e que pode ser lucrativo ter aqui no Brasil, você tem que comprar algo. Não adianta nada você dizer Ah, eu sou fã de Dragon Ball Super, eu assisto todos os desenhos. Tudo pirata. Não assiste na Cartoon Network, não compra um bonequinho do anime, não assiste o filme que veio no cinema, não fez nada. Você não é fã, cara. Na verdade, você tá fazendo um desserviço pra comunidade, porque você, apesar de estar divulgando e falando e falando e falando, você não contribui pra que esse mercado cresça. Por que que hoje a gente não tem tokusatsu no Brasil? Porque não se vê um benefício de ter isso no Brasil. Todas as vezes que alguém trouxe algo pro Brasil, Ah, eu não vou assistir o Jaspel, porque... Ah, eu já assisti na Manchete e eu tenho os DVD pirata lá gravado, então eu não vou assistir de novo, não. Não vou dar apoio pra isso. Ah, mas os que vêm não é tão bom. Gente, vai vir coisas boas, vai vir coisas ruins sobre qualquer... Qualquer um segmento. Jogos, filmes, séries, animes, não importa. Vai vir dos dois jeitos. Se você gosta de um segmento, é muito importante que você dê apoio. Ah, eu assisti e não gostei. Assista e reclame. Mas assista. Ah, Daniel, vai vir Cavaleiros do Zodíquo na Netflix e vai ser uma bosta. Concordo. Provavelmente vai ser uma das piores coisas que eu vou assistir. Mas eu vou assistir. Ah, Daniel, aquele Death Note da Netflix é um tapa na cara. Cara, eu assisti. Vai ter uma continuação? Vai ser bom? Vai ser ruim? Não sei. Mas eu assisti. Eu dou apoio pra tudo que seja do meu universo, do que eu gosto. Não adianta nada eu querer ser um hater de uma empresa que tá querendo trazer algo diferente pro Brasil. Eu amo a Crunchyroll. Eu assisti todos os episódios de Cavaleiros do Zodíquo nela. Minha esposa assistiu Sailor Moon Cristal. Eu comecei a assistir Jintama essa semana. Eu tô assistindo, cara. A Crunchyroll tá fazendo um serviço muito bom de uma forma que a Netflix hoje não faz. Ela não entrega animes pra gente. E aí querer falar Ah, eu acho que a Crunchyroll é uma bosta. Ela tá processando os sites que tão nos ajudando. Desculpa, você tem uma opinião idiota porque a Crunchyroll é gratuita. Você pode assistir gratuito. Ah, tem propaganda. Cara, você não sabe o que é ter propaganda de verdade. Pra quem assistiu Cavaleiros do Zodíquo nos anos 90, sabe muito bem que os episódios duram 23, 22 minutos e a gente tinha que aguentar abertura, encerramento e mais 15 minutos de propaganda. Só de bonequinho. Isso era propaganda. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Eu quero saber da sua opinião sobre pirataria. O que você acha que vale, o que não vale. Mas vamos manter ali um certo nível de educação nos comentários, tá galera? Não esquece de deixar a sua curtida que ajuda bastante o canal. Compartilha com seus amigos e se inscreva pra receber as notificações de vídeos novos. Vou ficando por aqui e até mais. Ah, não deixe de clicar nesses vídeos extras aqui que tem uns assuntos bacanas também. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho